Então, o Ministério da Saúde, ele resolveu ampliar um pouquinho a faixa etária das crianças e das outras pessoas que receberiam a vacina. Então, nós, como Secretaria Municipal de Saúde, também ampliamos, então, para a criança, né, as crianças de, além das de seis meses a dois anos a qual já era feito, a gente ampliou até as crianças de cinco anos incompletos para fazer a vacinação também. A gente tem vacina disponível, quem não fez, os pais que não levaram seus filhos a vacinar ainda, podem estar procurando as unidades a partir de segunda-feira e já está disponível a vacinação também. Além das crianças de dois a cinco anos incompletos, quem mais foi beneficiado com essa nova normativa? Então, a gente recebeu um quantitativo de vacina da regional, do governo, né, então a gente foi distribuindo para algumas faixas etárias que a gente julgava importante. Então, os trabalhadores da rede municipal de ensino foram todos imunizados, também a gente imunizou os berçários, né, os colégios que têm berçários, os professores que trabalham nos berçários foram imunizados. Também os doentes crônicos, né, quem tem uma doença crônica respiratória, através da solicitação médica, também receberam a imunização.